A quinta rodada será toda disputada a partir desta quinta-feira. Vamos dar uma conferida no calendário dos jogos. Olha aí, o CSP encara o Pombal nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro. A partida vai ser no estádio Almeidão, às 4 horas da tarde. E aí no sábado, dia 17, Sols e Campinense, no Marizão, às 4 e meia da tarde. No domingo, tem Botafogo e Nacional. Briga boa aí, viu? Primeiro e segundo colocado no estádio Almeidão, às 4 da tarde. Aí tem 13 e São Paulo Cristal, no Amigão, também às 4 da tarde. E Atlético e Serra Branca, no Perpetão, às 5 horas da tarde.